Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusadamente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Tá caindo por um E a partir desse momento Tá caindo por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos que dada Vou ter que assumir que tu é foda, vou ter que assumir que tu é foda E tu é brado, a cai jogada de bunda, todas recalcada para E como que ela tá grossa? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas E como que ela tá grossa? Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG E como que ela tá grossa? Que isso na minha? Abusadamente ela vai bater Ela vai sentando Ela vai quicando Ela vai bater Ela vai quicando Ela vai sentando Abusadamente ela vem bater Ela vem quicando Ela vem tremendo Abusadamente ela vem bater Ela vem quicando Ela vai bater 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 Obrigado.